O Ouro Preto tem uma boa equipe, uma equipe que já disputa vários campeonatos, é uma equipe copeira, como se diz. Tem grandes jogadores lá que inclusive já ajudaram o Palmeiras, no caso de Ronaldo, que é um bom zagueiro, Samuel, que já foi campeão várias vezes pelo Palmeiras. Então é uma equipe que vai dar muito trabalho, né? Essas seis equipes que ficaram aí, as equipes qualificadas, e todas têm um objetivo só, que é conquistar o título. A expectativa é grande, né? A gente, graças a Deus, vem passando por esses adversários aí bastante difíceis, como você viu, né? A gente pegou três pedreiras, o Barcelona do Zé Pinheiro, o Seleção do Lago Acer, que é agora o Cruzeiro do Belo Monte, e agora não é diferente, é mais uma pedreira pela frente, e a gente vai trabalhar a semana todinha para, se Deus quiser, conseguir ganhar esse jogo domingo, se Deus quiser. A gente sempre com os pés no chão, trabalhando, já vamos reunir um menino nessa semana para manter a regularidade, porque nós já conhecemos o Palmeiras, o Atlético, que está no nosso grupo, sabemos que são umas boas equipes, nós com certeza respeitamos bastante, mas nós somos grandes também, vamos para cima.